Oi pessoal, são 5 horas e 49 minutos, hoje é quinta-feira, dia 7 de julho 2022. Estamos iniciando agora uma viagem de aproximadamente 600 quilômetros em direção a Fortaleza, no estado do Ceará. Eu atualizo você ao longo do trajeto. Um grande abraço e vamos adiante. Bom pessoal, acabei de abastecer o carro aqui, colocamos 293 reais. E desse valor, 39,54% ou 13,5% corresponde aos impostos federais. E 85 reais e 25 centavos, 29% aos impostos estaduais, que é o valor do álcool que eu coloquei, foi o etanol. Valeu diretor. São João da Fronteira é uma cidade pequena, pacata. Tranquila, cheia de bode. Cheia de bode, está ali, bode para todos os mortos. Grande bode, pequeno. E ele não para, ele não para não. Bom, aqui nós estamos saindo da cidade, mas ainda na área do município. E seguindo pela rodovia BA em 343, nós estamos ali na Serra Grande, que faz a divisa entre os dois estados. O local exato da divisa é que está sendo agora o motivo de questionamento por parte de algumas autoridades do setor. Mas vamos começar a subida. Daqui a pouco eu mostro exatamente a divisa. Olha, um negócio ruim de acontecer. Quando você vai subir a Serra Grande e se depara com um caminhão nessas condições. Difícil é exatamente isso aí. Olha, esse caminhão aí, ele vai bem pesado, viu? Soltando fumaça por todos os foros. Acho que ele criou até novos canos para soltar mais fumaça. Aqui na subida da Serra são 60 quilômetros, é o limite, tá? Não pode ir mais do que 60 quilômetros. E nós já estamos a... Puxa vida, esqueci de marcar aqui no odômetro a quilometragem. Mas eu acho que já tem mais de 200 quilômetros. Mais ou menos 200 quilômetros de casa, faltam 400 quilômetros para a gente chegar aí em Fortaleza. Só que eu não vou dirigindo a viagem toda, não. Uma parte vai ser a professora Pedrino, né, Pedrino? Me poupem! Chegando na divisa, pessoal, olha aí... Vê quanto está faltando aí, Pedrino, para Fortaleza. Tchanguá está mais perto, só são 34, mas também... Isso aí são os cataventos da energia eólica. Chegando aqui na cidade de Tchanguá. É a cidade preferida dos romeiros de Candidé. São Francisco da Chaga de Candidé. Eles param aqui sempre para comprar aquele bibeluz que leva de lembrança, né? Produtos artesanais e tudo. Tudo é adquirido aqui mesmo. Aqui é uma pista duplicada, olha. Na entrada, e aí tem outra pista que está sendo feita ali. Porque aí quando tiver concluída aquela, você entra por aqui e sai por lá. E aquela lá é obra do atual governo do presidente Jair Bolsonaro. Está vendo aqui, olha. Na frente aí, você já vê a duplicação. Estão lá, Pedrino? Estão. Estão alargando também, olha. Você entrava só por aqui e saía por aqui. Agora você vai entrar por aqui e sair por aqui. Aqui também é nova, né? É. É duplicando esta. É, esta, né? Uma nova. Vai ficar duas para ir e duas para voltar. Quatro. Quatro para ir e quatro para voltar. Aqui já é o viaduto. A gente já está passando sobre ele. Em janeiro, quando a gente veio, a gente passou por baixo. A gente passou por baixo, entramos ali à direita. Está concluído aqui, não. Agora a gente está passando por cima do viaduto. Esse viaduto, ele foi abandonado no ano de 2008, pelo governo Lula. E foi retomado pelo presidente Jair Bolsonaro e já concluído. Já está funcionando essa faixa ali, tem aquela outra faixa, que vai ser a faixa de saída. Enquanto está só o tráfego em meia pista, como eles dizem. Aqui o viaduto. Por exemplo, a obra do pronto-socorro de Teresina, que é o HUT, não foi iniciada pelo Lula. Ele concluiu por conta do projeto da prefeitura. Foi iniciada no governo Sarney, continuada no governo Fernando Henrique, com o Zé Serra, que era o ministro da Saúde, e concluída no governo do Lula. O interessante também é concluir as obras, né? Porque quando o governo entrar, só começa e não termina, como é que não vai ficar o Brasil cheio de obras inacabadas? No governo do Lula nós tivemos nada menos que 5 mil obras inacabadas. Essa aqui era uma delas, essa que nós estamos passando por ela aqui. Esse viaduto aqui de Tianguá. Passamos isso aqui muitos anos aqui, né? Muitos anos. Mas esse viaduto aí... Inacabado. Outra obra que não foi iniciada pelo Lula, que é a Ponte do Sesc Centenário, que depois chamaram de Ponte Estalhada, na verdade ela chama Ponte João Isidório França. Essa ponte foi iniciada também no governo Fernando Henrique Cardoso para ser inaugurada nos 150 anos de Teresina. Mas não foi. Só foi inaugurada oito anos depois, em 2010, no governo do Lula. Depois de concluída por emendas parlamentares e por ação do Ministério Público Federal. Porque houve muitas irregularidades nos dois governos, do Fernando Henrique e do Lula. Mas, enfim, criticar o governo por concluir obras de outro governo, não é uma atitude correta. Porque o governo, quando ele conclui, ele cumpre o princípio da impessoalidade que está lá no artigo 37 da Constituição Federal. O governo é impessoal. E daí até mesmo eu sou contra esse negócio de reeleição. Porque se existe a impessoalidade, por que a reeleição, né? Já que eles usam a reeleição para dizer que a pessoa tem que concluir as obras que iniciou, etc. E só que a outra parte do viaduto que continua em obra, que a gente vai ter que pegar o famoso atalho. É, onde a gente toma café, né? O rapaz avançou bastante, viu Pedrina? Quando foi que nós viemos aqui, Pedrina? Foi em janeiro. Nós viemos, passamos aqui para Canivé. Sim. Então, de janeiro para cá, já fizeram tudo isso. Olha aí. Aqui é o rodoviário. A gente costuma tomar café bem ali naquele restaurantezinho do canto. Muito bom, por sinal. Hoje nós não vamos parar, porque já tomamos café lá em Piripiri, né? Lá no Chimarrão. O que você acha melhor? O Chimarrão ou aqui, Pedrina? Eu gosto dos dois. Você gosta dos dois, né? Aqui é verdade, clima. Sim. Aqui eu gosto, aqui. Olha aí, viaduto. Quando estiver funcionando, está pleno os pulmões. Saindo aqui de Tianguá com chuva. Tira a lei do diretor. Chuva, chuva. Bom, aqui nós estamos iniciando a descida da Serra Grande. E é um trecho que requer muita cautela e atenção por parte dos motoristas. E que parece estar em obras. Ainda não sei se exatamente procede, mas parece que está. Olha aí. Vamos lá, pessoal. Vamos descer com cautela. Filma aí, Pedrinho. Eu sei que... Olha a neblina aí, Pedro. A Serra Grande é um lugar onde acontecem muitos acidentes, mas por conta da imprudência, né? Se você for direitinho, devagarzinho, demora a chegar em Fortaleza, mas chega. Se você for direitinho, demora a chegar em Fortaleza, mas chega 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 em Fortaleza, mas chega